Olá meus súditos, eu sou o Max Gui e tá de volta o seu rei. Hoje vamos reagir novamente ao canal Voicemakers. Dessa vez eles fizeram uma redulagem de Jojo. Eu confesso, eu não sou um fã de Jojo. Cara, o anime é muito estranho pra mim. Eu já tentei ver, mas não consegui. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque eu não consigo ver Jojo. Enfim, vamos começar o vídeo, porque vocês sabem, né? Não gosto de enrolação, então, play. É o pai do Dio, eu lembro do primeiro episódio. Uma máscara dentro de uma maleta, protegida, cheia de fru-fru-fru. Hummm. Nada, não vale nada. Bora, mulher, leva tudo aí. Bora aproveitar que esse otário foi de base. Agora que o coração dele parou de bater, a gente pode... Você fez meu coração voltar a bater. O senhor realmente é um herói. E da porra de Wocken Dead. Você tá precisando de óculos? Você é uma boa pessoa. Eu só queria me ajudar. Por isso, eu e meu bigode... E eu peguei a referência. Ah, propaganda. Menino, 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 você, você, quem é você? Ô, velho com Alzheimer da desgraça, eu sou teu filho. Ah, é? É de Diogo? Vem limpar minha bunda aqui, porque eu comi uma feijoada aqui, que minha nossa senhora é... Ah, é... Acabou o papel higiênico. Não me chama de Diogo. Eu já respondi, eu sou o teu filho. É você. Ai, papi, para. Diogo, me escute bem. Não me chama de Diogo. Você tem que ir à casa do João Estrela. Lá só tem... João Estrela? João, mas olha, um micro-ondas que estamos precisando. E dá uma bicula no cachorro dele. Para quem agredir cachorro? E o mais importante... Quem é você? Ai, que ótimo. Ih, mulher, vai partir o coração de um homem, hein? Tomara que não seja o meu. Para! Para! Parem com isso, seus pobres! A gente não é pobre. Classe média alta pra mim é pobre. Oh, meu Deus! Ele tá batendo com as mãos de rico dele! As mãos dele são tão... Macias. Parece até que nunca pegou numa vassoura pra varrer o quarto. Até parece uma massagem. Ai, que gostoso. Ai. Ai, ai. O meu pulmão... Deu até um nó aqui. Residi demais o meu corpo. A última vez que botei tanta força. Foi quando eu carreguei a caixa do meu Playstation 5. Oh! Ele é totalmente sedentário. Tô cansado só de olhar pra ele. Meu Deus, vamos embora. Não, peraí. Que negócio é esse? Teu nome tá bordado no leito. Ai, que frescura. Não, não. Esse é um nível de burguês safadismo que meu orgulho de pobre não pode perdoar. Toma, safado! Ai. Você tá bem? Claro que não. Eu vim correndo até aqui. O máximo que andei na minha vida foi do quarto pro banheiro. Ai, eu tô acabado. Preciso de uma hidromassagem na minha banheira. Ai, com as pétalas de rodas. Não podem faltar as pétalas de rodas. Eu quero agredir ele agora. É, papito. Sempre foi um pai muito carinhoso, muito amoroso. Mentira, seu velho fudido. Já foi tarde. Você foi um escroto e criou outro escroto. Agora eu vou ser escroto com todo mundo. É aquela frase. Tudo que vai, volta. Até em quem não merece. Foda-se. É assim que vão me ver agora. Vão olhar pra mim e vão dizer. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era... Ai, pera. Esqueci uma coisa, papito. Pinojo. Rombado. Ah, chegou um convidado. Cadê os mordomos para recebê-lo e levar as malas dele? Cheguei. Cheguei chegando bagunçando a zona toda. E que se dane, eu quero mais aqui. Letras japonesas fodas. Já chegou cantando música de gente pobre. Gostei não, mas eu vou dar um achante. Meu nome é Joaquim João Estrela. Eu sou Diogo Brando. Mas não me chama assim não. Me chama de Diogo. Olha, esse é meu cachorro. Ele é muito carinhoso, gentil e brincalhão. E retardado também, né? Correndo atrás do próprio rabo. Ah, mas cachorro é assim, né? É por isso que eu prefiro o gato, porra! Que que é isso? Nem o diabo iria tão longe. Eu não sou o diabo não, meu amor. Eu sou o tio. Cá, 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 cá. O que houve aqui? Ai, senhor João Estrela, você não vai acreditar. O teu filho meteu uma bicuda no próprio cachorrinho. Foi horrível. Tô tão em choque aqui. Joaquim? Como você pôde fazer isso? Mas pai, o cachorro é meu. Isso nem faz sentido. Tio, seja bem-vindo. Você será meu novo filho. Joaquim, você é uma vergonha. Melhore, filho. Já ouvi que isso aqui vai ser, ó. Melzinha chupeta. Filho, esse é o seu novo irmão. Você tem que tratar ele com respeito, mesmo que ele não te respeite, viu? Porque pobre, a gente tem que tratar assim, como se fosse gente. Não é não, tio? Eu vou comer teu c... Oi, meu filho. Eu te amo. Ah, eu também te amo, filho. É, pelo menos vou tirar essa dente. Morri sem limite, sabia? Como é pobre, deve ter só a escova de dente. Uma calça jeans. Deve estar bem levinho. Ai, ai. Não toque nos meus brinquedinhos. Ah, eu só queria ajudar, Diogo. Eu falei pra não me chamar disso. Do quê? De Diogo? Para! Mas por que, Diogo? Já falei para! Mas Diogo... Ah! Ai. Vou falar só mais uma vez pra tu escutar. Tá escutando? Não tá escutando? Então vou pegar aqui na tua orelhinha pra tu me escutar, tá? Eu sou assim. Não gosto de cachorro. Não gosto que me chamem de Diogo. Não gosto de gente bocó. Ah, mas tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto de Lady Gaga. Então vai se acostumando, porque vai tocar Bad Romance sim! Todo dia, meu amor! Rá, rá, ah, 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 romá, 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 gá, 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 ulá, lá. Quanto bad romance! Doc, por que você não estuda igual o Diogo? Doc, por que você não come igual o Diogo? Doc, por que você não toma vinho igual o Diogo? Você tá dando vinho pra crianças? Mas, pai, você não acha que é tóxico o senhor ficar me comparando a outros adolescentes e suas conquistas? Considerando que cada um tem o seu tempo e individualidade pra evoluir. E que nem todo mundo é igual pra ter proficiência nas mesmas coisas. Caramba? E que a cobrança exagerada pode acabar prejudicando meu desenvolvimento em algumas questões. Me tornando um adulto problemático e depressivo no futuro. E que a cobrança exagerada pode acabar com o Diogo? O Diogo não é tão bom assim. É um fracassado. Ou melhor, um frango assado. Ai, magrelinho. Frango assado. Não você me entende. Ainda bem que você vai estar sempre do meu lado. Meu fiel companheiro. Pro resto da vida. Sempre. Hã? Ai, pequeno galho. Ei, essas uvas é pra mim? Como eu vou comer se você não botar na minha boca? Mulheres pobres. Parece até que nunca vi um filme de romance. Gado. É assim que chamam hoje em dia quando você se apaixona. Atualmente, no século atual, todo homem hétero que sente atração por uma mulher é automaticamente gado. O certo hoje em dia é não pegar ninguém e morrer virjão. Isso sim é coisa de macho. Nossa, você escreveu nosso nome no tronco? Que safadeza! Seu tarado! Se só com isso ela já está assim, imagina quando eu mostrar o meu tronco. Epa! Ai, que safadeza. Então, nesse caso, eu vou ter que ser mais safado. Olha, querida, eu sei que você gosta do Joaquim. Mas isso é porque você não conheceu o macho de verdade. Você não parece muito macho, não. Querida, é que você não entende a masculinidade que existe atrás das viadagens de Jojo, tá? O Joaquim não te dá o que você precisa. Ele não te dá prazer que nem o Dilda! É isso aí, Dio! É assim que se pega a mulher! Inspiração! Deu vontade de pousar do nada, foda-se. Olha, ela tá limpando a boca com lama! Tá dizendo que a lama com mijo de cachorro é mais gostosa que tua boca, Dio! Como essa ordinária ousa! Vou usar meu poder máximo! Super maciça opressor! Ai, que cocô! Eu bati numa mulher? O parecendo meu pai? Aquele bosta covarde? Ok, tá bom. Vou pedir desculpa. Aí, mulher, mil perdões, pô. Tá limpando a boca ainda? Ai, sua ordinária! Poxa, tá vendo? A gente tenta se redimir e só toma no cunho. Aí a gente fica misógino e a culpa é nossa. Vê se pode. Para de limpar a boca! Ai, que oxe! Chega, muu! Diodo! Tá puto! E aí, a Chapeuzinho perguntou para o lobo disfarçado de vovó. Vovó, pra que essa boca tão grande? É pra beijar a boca? A tua namorada melhor! Você beijou a minha namorada! Agora não posso mais beijá-la! Porque senão, estarei te beijando! E isso é gay! Vai dizer que tu nunca quis me beijar? Todo homem já quis me beijar, meu amor. Mas você, o máximo que você vai conseguir beijar é o meu cotovelo! Ah, vai cagar também em você! Eu não posso fazer pobre como o Diogo! Como a minha namorada! Não posso, por quê? Porque eu sou melhor que eles! Rico é melhor que pobre! Fala sério, Joaquim! Eu nunca apanhei na minha vida! Meu rosto é perfeito! Passo por toda uma hidratação facial quando eu acor- Nossa! Au! Me aviscou, eu apanho! Ai! Ai, que horror! Ai, nunca dói! Eu não nasci pra se tratar do sinal, tá? Mas pelo menos eu apanho bonito. Ai! Agora eu tô todo feio! Como? Como pode ser um homofóbico? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Você é viado? Mas que barulheira é essa aqui? Não pode mais nem pentear o bigode em paz? Joaquim, você é um covarde! O quê? Batendo nesse pobre coitado que saiu do lixo, da sarjeta, da fossa, o miserável que nem sabe ler! Eu sei ler, tá? O indivíduo sem preparo nenhum ou capacidade não vê ninguém! Chega! Eu também, né, papito? Já te falei que você tem que tratar essas pessoas que nem gente, Joaquim! Não é porque você nasceu... Esse pai do Jotaro me irrita! Não, Jonathan, nós é tanto! Agora vai, peçam desculpas um pro outro! Tá bom, desculpa! Desculpa! Muito bom! Bom saber que a amizade sempre prevalece! Aê, perguncinha! Vocês gostam de cachorro quente? Hã? Hã? É uma pena que o cachorro morreu queimado! Deve ter sido horrível! Quem será que é capaz de tamanha crueldade? De quem? Pô, pai, vai tomar no seu... Vai! Dio, eu nunca vou te perdoar! Nunca! Nunca! Dio, você é o melhor amigo do mundo! Não, Joaquim! Você que é o melhor amigo do mundo! Esse biscoiteiro tá achando que eu perdoei aqueles sapas que me deu? Vai achando! Ainda me chamou de Diogo várias vezes! Ai, que ódio! Uma vez pobre, sempre pobre! E pobre, ou a gente dá dinheiro, ou a gente chuta a marmita! E eu escolhi chutar a tua marmita, Diogo! A gente ouviu muito! Galera do Voicemakers, por que vocês não fazem a própria animação de vocês? Mas, jovem, nós já estamos fazendo isso há anos! Não tá sabendo? Não, deixe-nos apresentar! Colisão! Colisão! Esse tio não é tão bom assim! É um fracassado! Hum! Querida, é que você não entende a masculinidade que existe atrás das viadagens de Jojo, tá? Mas que barulheira é essa aqui? Não pode mais nem pentear o bigode em paz! Você escreveu nosso nome no tronco? Que sapadeza! Olha que coisa terrível! O bebê tá chorando aqui! Diogo, me escute bem! Você tem que ir à casa dos jojos! Diogo, me escute bem! Esse é um nível de burguês safadismo que meu orgulho de pobre não pode perdoar! Ih, mulher, vai partir o coração de um homem! Acabou? Acabou? Acabou! O motivo de eu não conseguir ver Jojo? São vários! Primeiro, eu acho a animação deles muito estranha! Eu não consigo ver aquela animação, cara! Segundo, as reações dos personagens são muito exageradas! Oh! 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 Eu não tô dizendo que Jojo é um anime ruim! Eu só não consigo ver! Eu acho muito estranho! O anime não é ruim! Eu só não curto ele, não! Vem falar que a cada negócio tem um novo membro da família Joystar! E aí eu fico confuso de qual é o nome de quem! Jotaro, Jonathan, blá blá blá! E bom, pessoal! Esse aqui é o final de mais um vídeo! Se inscreva no canal! Deixe seu like! Compartilhe o vídeo! E comente aí embaixo! Ative o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos! O seu rei vai ficando por aqui! E tchau!